Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por este mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi malcafio e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo o caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bendito Por meus pais e dotei meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, 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 ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz Retornou Arte Todo amor parece no começo Um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa Até de mais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante As lembranças deixam o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quanto menos se espera Não saia daí Já já tem mais músicas aqui na Top Sertão A FASC Associação de Futebol Amador De Santa Cruz do Sul E está há oito anos Ao lado do nosso futebol amador Conta com 26 clubes associados Divididos em seis categorias A FASC Trabalha para revelar e priorizar O futebol amador dos bairros Além de desenvolver ações sociais Nas comunidades É uma entidade incentivadora E informadora do esporte Buscando a integração e inclusão Da comunidade pelo esporte Acompanhe a FASC Através das redes sociais No Facebook e Instagram A FASC É o futebol raiz O futebol dos bairros Mais músicas Mais alegria Mais sucessos Tudo num só lugar Tudo na top Tudo na top A J.H. Freitas Atua na instalação Higienização e manutenção De ar-condicionado De sete a sessenta mil BTUs A experiência de dez anos No mercado Garante ao cliente Tecnologia e qualidade Para seu ambiente Empresa Casa ou obra Na construção civil A J.H. Freitas Realiza a colocação De pré-espera Para ar-condicionado Fale com o José Hortêncio Freitas Pelo fone UARTS Nove Noventa e seis Setenta e dois Trinta e oito Zero sete Rua Iguaçu Quarenta e dois Fundos do Quartel Nosso break comercial Trouxe os mais categorizados Anunciantes do rádio Agora Retorna Comunicação ao vivo Aqui a janela sempre está aberta Não está? Maravilha Isso aí Opa Terça-feira Hoje é Doze de maio de dois mil e vinte Vinte e uma horas cinquenta e seis minutos Faltando quatro minutinhos aí Para as dez horas da noite Olha só o pessoal interagindo Participando com a gente Aqui a Denise Soares Diz assim Estou na escuta assistindo as músicas da Top Play em Veracruz Com a Alice e Eduarda E com a família Grande abraço Abraço para vocês veracruzense Valeu gente Obrigado pela participação Pela sintonia E pela audiência Uma boa noite de terça para vocês Maravilha Você ouviu aí Eduardo Costa Quando um amor se faz Também teve Felipe Falcão Desatino Tocando aqui na programação Da nossa Da melhor O Michael O Michael que pediu Eduardo Costa Quando um amor se faz Também teve a Suzana Que pediu Felipe Falcão Destino Mandar um abraço também Para Silvana Belling Que está na participação Na audiência Obrigado Valeu A Lúcia Silva diz assim Me manda uma do Amado Batista Vou tocar Amado Batista agora mesmo Tá bom? Olha só Tenho aqui uma nova do Amado Batista Então vamos lá? Show de bola Já faz muito Já faz muitos anos Amado Batista E que é o Smith Separação Curte aí Boa noite pra você O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estradas Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Não saia daí Já já tem mais músicas aqui na Top Sertão Borracharia e oficina de bicicletas Martim É especializada em peças e acessórias para bicicletas Pneus e baterias para seu veículo Além de concertos em geral Atende de segunda a sexta em horário comercial E sábados das oito às doze Avenida Euclides Climan Três mil setecentos e cinquenta e oito Bairro Esmeralda Borracharia e oficina de bicicleta Martim Sua oficina de confiança Fone nove noventa e sete Vinte e sete setenta e dois Cinquenta e sete Se você quer mais sucessos Continue ligado aqui Na Top Na Top A maior rede de rádios online Do sul do país A FASC Associação de Futebol Amador de Santa Cruz do Sul E está há oito anos ao lado do nosso futebol amador Conta com vinte e seis clubes associados Divididos em seis categorias A FASC Trabalha para revelar e priorizar o futebol amador dos bairros Além de desenvolver ações sociais nas comunidades É uma entidade incentivadora e informadora do esporte Buscando a integração e inclusão da comunidade pelo esporte Acompanhe a FASC através das redes sociais No Facebook e Instagram A FASC é o futebol raiz O futebol dos bairros Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna Comunicação ao vivo Salve, salve! É isso aí, terça-feira, noite de chuvosa Aqui em Santa Cruz do Sul Boa noite pra você Que bom início de semana Desejando desse já, né? É importante que todos nós tenhamos uma semana muito construtiva Na benção do Papai do Céu Este patrão celestial que nos mandou uma boa chuva, né? Época de seca Lago Dourado aqui em Santa Cruz do Sul Desabastecido, né? Praticamente, né? Não totalmente Agora... Essa chuva caiu bem Realmente caiu bem Vi regiões aí que choveram 160 milímetros Pela beirada de Candelária Hoje à tarde acompanhei algumas postagens, né? No meu Facebook particular E também vi que pessoas agradeceram por essa chuva maravilhosa Que cai do céu, né? Em Candelária parece que choveu em torno de uns 30 a 40 milímetros também Coisa boa É isso aí Caindo bem Vale a pena se molhar um pouquinho De tanta saudade que a gente tinha, né? Coisa boa, coisa boa Você curtiu então aí? Agora sim Felipe e Falcão, né? Desatino Eu toquei aí pra Suzana Grande amiga Suzana Também toquei Aí Amado Batista Com participação de Kelly Smith Pra Lúcia Silva Música nova deles, né? Olha só, coisa boa Então tá bom Então tá bom É isso aí, minha gente Eu daqui, você daí A gente junto Até as 23 horas São 22 horas e 10 minutos O nosso WhatsApp liberado 99470-4748 Participa comigo Eu me chamo Carlos Henrique Vamos juntos Nessa terça-feira Doce de Maio Eu não consigo Te esquecer E que tal então a gente tocar mais sucesso aí pra você? Pode ser? Então tá, olha só Vira Homem Tá chegando aqui na programação Mas ouve o sucesso dela Marília Mendonça Curte aí Boa noite pra você Ótima terça É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tá tão difícil pra você também né Com o coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois em desespero Eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar Um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Ou sorriso Ou sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Tá tão difícil pra você também né Com o coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero Eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar Um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Ou sorriso só pra atrapalhar Ou só pra te fazer Mas sempre haverá Uma data Uma data Palavra, um olhar Um filme, uma música Pra te fazer Lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar Um só pra te fazer Lembrar Lembrar De mim Um só pra te fazer Lembrar De mim Um só pra te fazer Lembrar De mim Um só pra te fazer Lembrar De mim Se tudo fosse fácil Se tudo fosse fácil Eu me jogaria Em seus braços Me afogaria Nos seus beijos Me entregaria De bandeja Pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade Embora Estaria Te odiando Agora Como se fosse fácil Apagar você De mim Saudade Eu tenho Toda hora Que você me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Saudade Eu tenho Toda hora Que você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Mas se tiver Que me deixar Vai deixando Devagar Deixa eu Me acostumar Com a sua ausência Se tudo fosse fácil Eu me jogaria Em seus braços Me afogaria Em seus beijos Me entregaria De bandeja Pra você Se tudo fosse fácil Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade Embora Estaria Te odiando Agora Como se fosse fácil Apagar você De mim Saudade Saudade Eu tenho Toda hora Que você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Saudade Eu tenho Toda hora Que você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Saudade Eu tenho Toda hora Que você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Saudade Eu tenho Toda hora Que você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Em você Estou sem tempo Pra te esquecer Mas se tiver Que me deixar Vai deixando Devagar Deixa eu Me acostumar Com a sua ausência Não saia daí Já já Tem mais músicas Aqui na Top Sertão A J.H. Freitas Atua na instalação Higienização e manutenção de ar-condicionado De 7 a 60 mil BTUs A experiência de 10 anos no mercado Garante ao cliente tecnologia e qualidade para seu ambiente Empresa, casa ou obra Na construção civil A J.H. Freitas realiza a colocação de pré-espera para ar-condicionado Fale com o José Hortêncio Freitas pelo Fone Warts 9-96-72-3807 Rua Iguaçu 42 Fundos do Quartel WhatsApp da Top Mande seu recado por texto ou voz Peça sua música e faça parte da programação 51-94-70-47-48 Repita 51-94-70-47-48 WhatsApp da Top Borracharia e oficina de bicicletas Martin É especializada em peças e acessórias para bicicletas, pneus e baterias para seu veículo Além de concertos em geral Atende de segunda a sexta em horário comercial E sábados das 8 às 12 Avenida Euclides Climan 3758 Bairro Esmeralda Borracharia e oficina de bicicleta Martin Sua oficina de confiança Fone 997-27-72-57 Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna comunicação ao vivo 21h22min Terça-feira 12 de maio de 2020 Esse é o programa Coração Sertanejo Aqui na rádio Que faz o coração bater mais forte A rádio Top Sertão do sistema Top Play de comunicação Nos localizamos aqui na Ramiro Barcelos 1700 É, quando puder dá uma passadinha aqui Vem fazer uma visita para a gente Conhecer o estúdio A nossa equipe de locutores A equipe diretiva aqui do sistema Top Play de comunicação Inclusive um grande abraço para toda essa equipe maravilhosa Aqui do sistema Top Play É isso aí, minha gente É isso aí Você curtiu aí Marília Mendonça Vira Homem Também teve Lucas Lucco Pra te fazer lembrar Depois Michel Teló Participação de Paula Fernandes Se tudo fosse fácil É, aqui no playlist do Coração Sertanejo Dessa terça-feira Muita gente tem dúvida referente a algumas questões Em meio de todo esse transtorno da pandemia, né gente? Então nós verificamos e trazemos com exclusividade para você O que é fato ou o que é fake, por exemplo Agora sim, nós vamos lhe informar aqui na noite dessa terça-feira 22h24min E... Seguimos com informação então Verificamos Informações sobre multa para quem dirigir sem máscara é falsa A mensagem sugere que condutores que não usarem máscaras ou equipamento de proteção Poderão perder pontos na carteira nacional de habilitação Uma mensagem que circula em mídias sociais e grupos de WhatsApp em Santa Cruz do Sul E na região nas últimas horas sugere que motoristas que forem flagrados dirigindo sem máscara Estão sujeitos à multa Segundo a mensagem O DETRAN e a Polícia Militar estariam orientando a aplicar multas de R$ 128,00 Além de três pontos na carteira A regra é válida inclusive para motociclistas Portanto, a informação é falsa E não deve ser compartilhada É... Nessa segunda-feira 11, né Está em vigor um decreto do governador Eduardo Leite do PSDB Que prevê o uso obrigatório de máscara de proteções nas ruas por toda a população Como forma de reduzir a propagação do novo coronavírus Porém, o Palácio Piratini também esclarece que, diferente do que afirma a mensagem Não há qualquer orientação do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN Ou da Brigada Militar Para que os condutores sem máscara sejam penalizados com multas Ou com perdas nos pontos da carteira Inclusive, o próprio DETRAN No dia 30 de abril fez uma publicação em sua página oficial no Twitter Na qual desmentiu a informação Na prática, a ideia da multa é descabida Porque não é previsto no Código Brasileiro de Trânsito O CTB Ok? Segundo a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde O Estado ainda discute como será feita a fiscalização do uso de máscaras pela população Por exemplo Portanto, essa informação de que os condutores devem fazer o uso do equipamento de proteção Como máscaras dentro do seu veículo ou em cima de sua motocicleta Não é verídico, é fake news 22h27min Terça-feira, 12 de maio de 2020 Seguimos em frente com o programa Coração Sertanejo E vem mais música Informamos você nessa noite Jorge Mateus Louca de saudade Boa noite pra você Ótima terça Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Vai poder trocar Eu quero ver então Vai poder trocar de coração Carmen Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração O meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu Seu cheiro ainda prende O meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Só você, o seu beijo Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos girar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Sampaneiro! Sampaneiro! Eu quero mais uma vez Eu quero mais uma vez De manhã Vai! O seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos girar a noite se você Que vai me amar amanhã Que vai me amar amanhã De manhã Eu largo tudo hoje Eu largo tudo hoje Eu largo tudo hoje Seis clubes associados Divididos em seis categorias A FASC A FASC A top Freitas realiza a colocação de pré-espera para ar condicionado Fale com o José Hortêncio Freitas pelo Fone Watts Nove noventa e seis setenta e dois trinta e oito zero sete Rua Iguaçu quarenta e dois fundos do quartel Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna comunicação ao vivo Show galerinha! A terça-feira doze de maio de dois mil e vinte Jorge e Matheus louca de saudade Você curtiu também Matheus e Cauã Me amar amanhã Aqui na programação do Coração Sertanejo Na rádio mais top No sistema top play de comunicação na rádio top sertão Onde o coração bate mais forte Show 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 Seguimos firmes Sempre em frente né Chuvinha abençoada Ventinho lá fora pelo que dá para perceber Ficando frio né Que coisa mas que bom que está chovendo Vinte e cinco minutos faltando para as onze Tamo junto Vamos seguindo com mais música com mais som então Olha quem vem chegando para vocês aí Sim ele é Felipe Araújo Agora na programação aqui da top A mala é falsa Participação de Henrique Juliano Boa noite para você Ótima terça É agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor eu tô fingindo Henrique Juliano A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a travar amor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a travar amor Bota minha sede de fazer amor Oh 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 É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Obrigado, Goiânia Obrigado, Felipe Araújo Valeu, Henrique e Juliano Deus abençoe muito você, viu? O prazer Pedir pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir, te desejo bem e só E que tenho uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Lua Santana Lua Santana Boa memória aqui no Sistema Top Play de comunicação Então tá gente, eu encerro meu programa por aqui hoje um pouquinho mais cedo Olho Vivo, um programa de debates, atualidades através da Top Bandas Onde o ritmo é o que a nossa gente gosta O Top Play de sistema de comunicação Agradece a tua audiência, agradece a sua participação sem dúvida nenhuma Eu também, em nome do Carlos Henrique, agradeço a toda a participação A todos vocês que curtiram nessa noite de terça Nessa noite chuvosa de terça-feira o programa Coração Sertanejo Então vamos em frente, brequezinho comercial, depois tem Dani Oliveira e Daya na mesa do bar Boa noite pra você, tudo de bom? Volta segunda, temos um encontro marcado através do programa Olho Vivo na Top Bandas Show! Sistema Top Play de comunicação Sistema que contém quatro rádios A Rádio Top Campeira, a Rádio Top Bandas, a Top Sertão E a mais nova rádio que é a Top Mix, a rádio dos DJs Beleza? Boa noite pra você! Faltando aí dezoito minutos para as onze da noite, terça-feira, doze de maio Valeu! Não saia daí! Já já tem mais músicas aqui na Top Sertão Borracharia e oficina de bicicletas Martim É especializada em peças e acessórias para bicicletas, pneus e baterias para seu veículo Além de concertos em geral Atende de segunda a sexta em horário comercial E sábados, das oito às doze Avenida Euclides Clíman, três mil setecentos e cinquenta e oito Barra